Bom dia! Tudo bem? Esperamos que sim. Para iniciar a nossa aula de hoje, vamos com a oração da criança. Vocês lembram? Aprenderam? Vamos com as tias. Querido Deus, gosto muito de você. Gosto do papai e da mamãe, dos meus irmãos e de todos os meus amigos. Deus, obrigado pelos brinquedos, pela escola, pelas flores, pelos bichinhos e por todas as coisas boas e bonitas que você fez. Quero que todas as crianças conheçam e gostem de você. Obrigado, Deus, porque você é muito bom. Amém! Hoje, quinta-feira, vamos ver o nosso tempo. Como está o nosso tempo? Aqui é o nosso relógio do tempo. Nesse momento, aqui está, ó, ensolarado, um belo dia de sol. E vamos para o nosso calendário. Estamos no ano de 2020, mês de novembro, quinta-feira, data 19. Isso mesmo. Nossa aula de quinta-feira é Natureza e Sociedade. Só que o nosso livro terminou. Todas as tarefinhas foram encerradas. Concluímos? Todas. Esse era o nosso livro de Natureza e Sociedade. Então, nós vamos continuar com a aula de Linguagem no Lugar de Natureza e Sociedade, que já concluímos. Todas as atividades você guarda e pega o seu livro de Linguagem Oral e Escrita. Está bem? Mostra o nosso livro que vamos continuar. Vamos lá, crianças. Continuando a nossa aula, você vai pegar o livro de Linguagem Oral e Escrita. Vamos para a página 117. Na página 117, você sabe o que é consumo consciente? A tia Cristina já falou aqui um pouco. A tia Deusiano também, não é? Você vai para a página 141. Olha aí. Você vai observar essas imagens da página 141 e você vai ver aqui. As crianças, olha aqui. Essa turminha aqui, ela está o quê? Está jogando lixo dentro dali. Cheira! Muito bem. As pessoas aqui estão conversando, estão com a televisão ligada. Está certo? Não. Dois amiguinhos aqui estão conversando, mas ele desligou a televisão. Está certo. Outro. Aqui. Aqui a Yasmin está escovando os dentes. Olha aqui. Mas ela desligou. Desculpa. Ela fechou a torneira. Está vendo? Você vai escolher uma dessas. Você vai escolher imagens. Você vai recortar. E você vai colar aqui. Que demonstram atitudes de consumo consciente. Você vai recortar e colar algumas imagens. Mas preste atenção. São imagens que demonstram o consumo consciente. O que eu estou fazendo certo? Para o quê? Para ajudar o meu planeta. Muito bem. Vamos agora para a página 119. Olha aí. Vamos para a página 119. Vocês estão observando essas imagens. E tem aqui as legendas ao lado. A tia Cristina vai me ler. Reutilizar. Você está observando que essa imagem aqui. As pessoas reutilizaram. Transformar coisas velhas em novas. Com um pouco de criatividade. Usar alguns materiais que existem em casa. Olha isso. A segunda imagem. Zelar pelo nosso planeta. A segunda imagem. Zelar pelo nosso planeta. Cuidar da fauna e da flora. Cuidar dos ambientes à nossa volta. A terceira imagem. A terceira imagem. Um homem andando de bicicleta. Olha aí. Zelar pelo planeta. Cuidar da fauna. E da flora. Desculpa. Ser sustentável. Desculpa. Ser sustentável. Por exemplo. Andar de bicicleta. Ação que gasta calorias. Faz bem à saúde. E não polui a natureza. Você vai pedir ajuda de um adulto. para ler e você vai ligar cada imagem dessa ao assunto relacionado. Está certo? Alfabeto. Alfabeto. Pronto. Agora, a tia dozinha vai continuar com a nossa nova letra do nosso alfabeto. A letra R. A letra R. R. R de muitas coisas. De nomes próprios. Que é com R maiúsculo. Nomes de objetos. Que são com o R minúsculo. Vamos ver? Primeiro o nosso R minúsculo. Olha aqui. O que será que essas crianças estão fazendo com essa pessoa idosa? Elas estão ajudando. Está aqui acontecendo uma atitude de respeito. 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 Começa com a letrinha R. Olha. No artigo terceiro. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, viu? A educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária, viu? A tia falou um pouco sobre os direitos das pessoas idosas devemos principalmente respeitá-las. E você vai cobrir os pontilhados e continuar escrevendo a letra R na pauta caligráfica da mesma maneira. Observando os limites entre as linhas e uma abaixo do outro. Terminou? Vira o livrinho e continuamos com o R maiúsculo. Tia Cristina. Tia Cristina. Tia Cristina. Tia Cristina. Robin. Robin começa com a letrinha R. Robin Hood é uma raposa que resolve lutar contra as injustiças do príncipe João e do xerife. Viu? É uma raposa. Você vai fazer a mesma coisa com o R do Robin, que é essa raposa. Você vai fazer, cobrir o pontilhado e repetir na pauta caligráfica. Tá bom? É o R maiúsculo porque é o nome próprio da raposa que se chama Robin. Certo? Tirem as fotos que através das fotos nós vamos registrar a presença, a frequência de vocês, tá bom? Durante este ano letivo. E também no livro de caligrafia, para exercitar mais ainda a sua escrita e a letra ficar bonita, você vai continuar treinando a letra R, minúscula e a maiúscula. A maiúscula que é o nome de pessoas, que é o nome da Rita e o R minúsculo de rádio. Cobre e repete na pauta caligráfica. Tá certo? Hoje encerramos a nossa semana com aula diferente. Foi uma aula de linguagem. E amanhã continua. Com as tias Jessy Cleide e a tia Rose. Tá bom? É muito importante a presença de vocês. Bom final de semana. Fiquem com Deus. E até a próxima semana. Tchau!